No anúncio, em uma rede social, uma pizzaria comum. Mas por trás do estabelecimento, havia mais do que a venda de pizzas. Mas ali no dia foi encontrado um estado flagrancial de organização criminosa relacionado ao tráfico de drogas. O local fica dentro da favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Era um negócio de fachada, segundo a Polícia Civil de São Paulo, para lavar dinheiro da maior facção criminosa do país, o primeiro comando da capital. O dono da pizzaria é Gilvã Antônio Santos da Silva, o Moringa. O resultado das investigações revelaram, de acordo com o Ministério Público de São Paulo, que Moringa e um outro homem chamado de Fulô eram líderes de um setor de contabilidade do PCC que arrecadava e contabilizava valores do tráfico de drogas. Em junho de 2021, depois de quatro meses de investigação, os policiais desta delegacia da Zona Norte de São Paulo montaram campana na pizzaria. Prepararam uma operação para desmantelar o esquema do PCC. Os agentes chegaram no local e perguntaram por Moringa. Quando ele apareceu, deram voz de prisão, mas o criminoso conseguiu fugir por uma escada que dava acesso ao telhado do estabelecimento e desapareceu. Moringa está foragido desde então. Fulô não foi localizado. Três mulheres foram presas, mas acabaram inocentadas pela justiça. Na pizzaria, os policiais encontraram pouco mais de seis mil reais em espécie, uma máquina de contar dinheiro e documentos que provam, segundo a promotoria, a ligação do local com o crime organizado. São recibos e notas promissórias com valores vultuosos. Ainda de acordo com a investigação, a pizzaria movimentou 417 mil reais em uma semana. E a investigação nos mostrou que lá tinham aproximadamente 20 pontos de venda de droga. Então, a investigação iniciou nesses pontos de venda de droga. Começamos a identificar os indivíduos que a gente fala que abastece, né? Eles abasteciam esses pontos. Quando a droga acaba, tem que ir uma pessoa fazer esse abastecimento. Moringa foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele não tem advogado. Policiais civis da capital paulista continuam atrás do criminoso. Hoje em dia, não só a comunidade de Heliópolis, como muitas outras, são dominadas pelo tráfico de drogas. Então, hoje a polícia, por exemplo, tem muita dificuldade de apurar, quando se trata de comunidade, apurar o tráfico de drogas. A polícia tem uma certa dificuldade, pois os moradores, por medo de represália, acabam não contribuindo com a polícia. Então, são locais extremamente perigosos, indivíduos que ficam armados e realmente eles dominam o local. Obrigado.